Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, mil dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo no mais vídeo, guys. Tu hoje mais um dia no CSGopo.net, mano. Guys, tamo hoje aqui com 500 dólares, Intel Stream Masters 16, né, cara? Semana aí das novas caixas, 25% de desconto no site todo, velho. E, mano, lembrando, código amigo tá ativo aí com os brindezão top ativo. Manos, vamos lá, cara. Vamos abrir aqui muitas caixinhas, a nova caixinha da Stream Master. Eu não vou testar essas outras, porque são caixas que já tinha aí, já veio. Sempre vem de volta, né? Quem acompanha tá ligado. E, mano, vamos abrir aí muitas caixinhas dela, cara. E vamos ver o que vem pra gente aí, cara. Manos, Intel Extreme Master XV1, velho. Cara, vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá, meter o look e abrir muitas delas aí. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui, velho. Vamos ver, vai dar pra gente abrir... Ela é 10 dólares? Ela é 10 dólares, vai dar pra gente abrir muitas caixinhas dessas aqui, velho. Vamos abrir aqui, vai dar pra gente abrir 50, no caso. Vamos abrir, então, de 4 em 4 aqui. E vamos ver o que vem de bom pra gente, velho. Mano, Urstus, Tiger Tooth, Niget, Canabit, Niget, Classics for Shed. Cerberus, acho que é Profit. É, Cerberus é Profit, só que o resto é horrível, mano. Bora lá, mais 4. Mano, tem Foo Injector, Asimov, Headline, Hot Rod, Bragged Water, Cold Head, Hyper Beast. Beleza, 29, vamos lá. Cerca de Victoria, Colônia, Amber Fade, 8, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bora lá. Bullet Queen, Remote Control, Julgamentos, Colônia, cara, 27, 29, 35. Beleza, bora lá, mais 4. Bora lá. Hyper Beast, Colônia, Classic, Bullet Queen. 49 dólares, bora lá, mais 4. O que vem agora pra gente será... É, mano, essa caixinha tá... Cara, não sei. Não tá ruim, mas também não tá 100% legal. Ela tá uns 50, 50 ali. Tem a caixa de Rake, se você tirar aí, ou qualquer faca que você já tá rico. Essas luvinhas top também. Só que tem umas skinzinhas bem ruins, tipo essa CZ aqui, que, meu Deus do céu, velho. Vamos abrir uma aqui, velho. 14 dólares. Beleza, MAC 10, legal. Ó, tem 1, 2, 3, 4. Cara, 4 skins que não pagam a caixa, porque a partida aqui paga com bônus. São... Ah, não. 4, não. 5, 6, 7. 7 skins. 8. 9. É, são 9 skins que eu não pago a caixa, só que tem muitas que pagam, cara. Então, continuou assim... É, velho. Se contar com bônus, 10 dólares. Se você depositar aí 10 dólares no código amigo, você vai ter 14. Então, tipo... Se eu depositar uns 7 ali, você vai ter pra abrir ela. Certo? 10% é 7,70 centavos. 10% é 7,70 vezes 4. É. É, mais ou menos isso mesmo. 2,80, 9, é... Cara, se você depositar 7,20 ali, você vai ter dinheiro pra abrir ela. Então, tudo acima de 7,20 é Profit. Se contar sem o bônus. Mas, claro que a gente quer Profitar no total, né? 58. Vamos ver aí, mano. Pode ser que a gente tá dando um pouco de azar, mas... Cara, por enquanto também não foi só prejuízo. Teve Profit também. Ó, duas Code Red seguida é muita sorte, cara. Code Red é uma... Deserte linda, velho. Uma Esmeralda. Achei que era alguma coisa melhor, velho. Mas 59. Tamo dando Profit. Pode ver, quando a gente tá Profitando, a gente tá Profitando. De sempre 20 dólares. Então, é um Profit bom, cara. Se for 5 Profit, ele já é 100 dólares, cara. Claro que ninguém vai ficar abrindo, tipo, 500 dólares dessa caixa, né? Eu tô fazendo pra testar. Não tem porquê você abrir 500 dólares dessa caixa. A gente perdeu 30 dólares aqui. Foi ruim, mas se contar com o bônus, a gente tava no Profit bom, velho. Mas não foi o ideal. Vamos abrir aqui de novo agora, guys. Só que eu vou abrir mais em modo rápido. Vamos abrir muitas dela aqui. Ih, agora só prejuízo. Só prejuízo na nova caixa dental. No semestre. Primeiro eu dei o bônus ali. Se contasse com o bônus, era Profit. Sem o bônus, teria perdido 30 dólares. E agora tá dando ruim. Ruim, ruim, ruim. Bora lá. Vamos abrir aí muitas dela, velho. Tem alguém que manda mensagem depois. Quando eu começo a gravar, o pessoal começa a mandar. Eu acho que não sai no vídeo, mas aqui pra mim fica tio, tio, tio. O Injector, meu Deus do céu, mano. Eu jurei que ia vir o Injector, cara. Eu iria comemorar já, velho. Ah, mano. Ruim. O Injector veio, cara. Beleza. Só que a gente tá na previsão, cara. A O Injector paga uma abertura ali. Só que a gente tá na previsão, cara. Meu Deus do céu. Vem coisa boa. Vem luva, vem faca. Vem alguma coisa aí. Senão a gente vai ficar no prejuízo demais aqui nessa última. 14. É, pessoal. Vamos ver. Depois eu citei 30 dólares. Quero abrir 3 dela. O que viria? O que viria da primeira caixa? Primeira caixa veio... Fama Max 12. Da primeira caixa eu teria tido no prejuízo. Vou abrir a segunda. Prejuízo e bugou. Colônia. Terceira caixa. A caixa imóvel. Terceira caixa era um Profit. Que pagaria... Todas as caixas pagaria 5 vezes. Se tivesse aberto 3 caixas eu estaria no Profit. Só que a gente tomou prejuízo aqui agora. Tomou um prejuizinho legal nessa caixa. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos finalizar aqui vendo 4 caixinhas da Hyperknife. E torcer pra vir algo bom. E, guys, é isso, velho. Mano, essa caixa, na minha opinião... Tá longe de ser a melhor caixa do site. Tem caixas melhores que uma que rabara, God. Aqui rabara e faca. Mano, recuperamos tudo. Beleza. Mano, tá longe de ser uma das melhores caixas do site. Tá longe de ser uma das piores. É uma caixa equilibrada, tá ligado? Uma caixa legalzinha, equilibrada. Gostei das skins. Tem algumas skins bem ruins. Tem umas skins muito boas. E aquilo, velho. É equilibrada, velho. Você pode abrir ela. Você pode ganhar um mundo. Ou você pode abrir ela e perder... Uma boa parte do seu dinheiro. Então, tipo assim... 50-50, na minha opinião. Eu tive mais azar do que sorte nela. Aí vai de mim. Pode ser que você abra e você tenha sorte. Mais aquilo, velho. Eu, sinceramente, cara. A gente vai abrir 10 dólares essa caixa aqui. Mano, tem outras caixas de 10 dólares melhor no site, tá ligado? A FKS, a minha, que é um pouco mais cara. Lado Pard, Cyberpunk, ASG, BRD. Cara, a Coffee é uma caixa muito legal, é barata. Sérgio nem se fala. Então, mano. Sinceramente, eu escolheria outras caixas. Mas vai que você tira um Profit nada, beleza? Isso daqui eu não vou testar porque sempre é a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda essas caixas aqui. Elas sempre vem a mesma coisa. Então é isso, mano. Esse foi testando a nova caixa da Streamtel Streammaster XV em Cologni no CSGO.net. Valeu, falou, fui. Tamo junto, mano. Utilize o código Amiga e faz o formulário pra ganhar o brindizão. É nóis. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais, você utilizando o código Amigo no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código Amigo aí que você já começa por ofitando em dobro.